E olha gente, nós vamos agora então entrevistar o Padre Pedro Cunha e o tema de hoje é a solidão sacerdotal e os dois aqui, tanto o Padre Pedro Cunha como o Padre Vinícius vão falar muito bem sobre isso Bom dia Padre, sejam bem-vindos Bom dia, obrigado Que honra tê-lo aqui E é mesmo, viu? Que honra Só porque, pra eu estar uma hora dessas Eu sei Ô Padre, vamos ser bem sinceros Gente, antes da gente começar a entrevista o porquê dessa entrevista Primeiro, porque a gente pensa que sacerdote não tem suas dificuldades 24 horas por dia, 7 dias por semana 365 dias no ano Eles são perfeitinhos Eles não tem as dificuldades A primeira delas, o Padre Pedro já coloca aqui A dificuldade de levantar cedo, né Padre? Eu durmo às 3 e meia da manhã Todos os dias, regularmente Então, pra acordar às 6 e meia Que foi o caso Ah, mas o programa não começa às 7 e 40 É, mas a gente tem que vir Tem que ir no estacionamento Tem que se deslocar Tem que passar no camarim Enfim Ô Padre, e acredite As pessoas acham que a gente só faz isso Acorda assim, já tá aqui É, acredite Esse negócio de televisão dá um trabalho desgraçado Só quem vive, sabe, né? Padre, vamos falar um pouquinho, né? Sobre, então, a solidão sacerdotal Explica, então, pra quem está em casa O que é isso e como acontece É igual a toda e qualquer solidão, né? É interessante, semana passada Eu até publiquei lá no meu canal do YouTube Um vídeo que eu gravei há uns 10 anos atrás Sobre a solidão no aspecto positivo dela Não no aspecto negativo, né? De que nós todos precisamos da solidão Até como um meio de você viver estável na sua vida A solidão de você estar só Não sozinho Não sem gente Não sem pessoas Mas de você estar só Consigo mesmo Só com Deus Aquela expressão É de Jesus na cruz Quando ele diz assim Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? E que Deus não responde a ele Deus não diz nada a ele Deus o mantém lá É um tempo de maturação Onde ele chega e no final ele diz Nas tuas mãos Eu entrego a minha vida Jesus é capaz de dizer A conclusão da sua missão Porque ele foi capaz de viver A solidão que ele precisava ver na cruz Só que ali tinha mais gente Ele não estava sozinho Mas ele estava vivendo essa solidão Essa solidão é importante Para todo mundo Para o padre também Só que a gente tem uma vida Que tem vocação Nós temos uma identidade sacerdotal Que nos obriga Pela condição existencial nossa De estarmos sós e sozinhos Então a gente precisa saber lidar com isso Vamos dar um exemplo, né? O senhor é diocesano O senhor cuida de um santuário Santuário de Santa Cabeça Na cidade de Cachoeiro Paulista Isso Isso mesmo E como é? Conta para nós então Para as pessoas compreenderem um pouquinho Isso que o senhor falou Na prática Por exemplo Na minha casa Eu posso estar só Eu e Deus e ninguém mais E eu preciso disso Quando eu vou rezar Eu posso rezar com o meu povo? Posso Mas eu preciso estar só Rezando Eu não vivo de rezar com o povo no santuário E no Unifateia Sim Eu vivo de rezar Por exemplo Todos os dias Quando eu acordo Lá das minhas onze horas Até o meio dia Meio dia e meia Lá na minha casa Na minha vida Esses quarenta e cinco minutos Cinquenta minutos Uma hora Uma hora e dez Para mim É o meu tempo De estar só Às vezes Só, só, só E depois Eu e Deus Sim Por quê? Porque é isso que me dá o lastro Para depois eu estar com os outros Se eu não tenho isso Isso não é só para mim Isso é para você Isso é para qualquer ser humano A gente não pode ter medo de estar sozinho As pessoas têm dificuldade de se encontrar De estar consigo De encarar as suas próprias vontades Às vezes até mesmo os seus medos Procura alguma coisa para fazer Essa Padre Vinícius E o senhor na congregação O senhor, como é a sua rotina? O senhor também tem o seu momento De solidão positiva? Sim E a vivência comunitária, por exemplo Entre nós religiosos É uma regra de vida Nós redentoristas, por exemplo Temos que viver vida em comum Dificilmente nos é permitido estar Sim, sozinhos Mas, apesar dessa obrigação comunitária Cada redentorista, padre e irmão Ele tem também o seu momento De solidão Com ele mesmo e com Deus Nós temos momentos Comunitários Mas eu tenho também o meu momento individual Em que eu quero rezar um pouco mais Ou que eu quero ficar um pouco mais ocioso Escrevendo algum artigo Pensando no que eu vou fazer E às vezes você quer também Até estar distante Das suas ovelhas também Porque As pessoas vão te consumir O tempo todo E você precisa Como o próprio Jesus Na sua vida pública Mais de uma vez Subiu para a montanha Foi buscar A sua solidão Isso que o senhor fala Faz a gente pensar Padre Pedro Também No respeito E nesse tempo Que as pessoas A comunidade Pode aprender A olhar um pouquinho Para a vida do sacerdote Como o senhor pode Como o senhor pode Como que as pessoas Podem colaborar Com essa solidão Positiva do sacerdote Eu quando eu estou Na comunidade Eu já vou Para só estar Para a comunidade Eu aprendi com a vida Que quando eu vou Para o santuário Eu não vou Para eu rezar No santuário Por que? Porque aí eu chego lá Estou lá dentro do santismo Fazendo minha oração Tão boa O padre O senhor pode dar Uma benção aqui? É desrespeito ao padre Não é A pessoa que está ali Ela está naquela condição Ela foi para isso Ela foi buscar a benção Ela foi para Enfim Então E eu estou ali Para servir essa pessoa Aquele não é o momento E a hora De eu olhar para a pessoa E dizer assim Escuta que Você não está vendo Que eu estou rezando Eu também tenho direito A minha oração Não Eu rezo Antes de eu sair de casa E eu rezo Depois que eu chego em casa Mas aquele momento Que eu estou ali com ela Diz assim Tá bom Então eu vou rezar Com você agora Para abençoar Essa vela Para abençoar Essa imagem Para lhe abençoar Então eu faço Daquele momento Um momento meu De prece Por aquela pessoa Mas Como é que as pessoas Podem nos ajudar Sendo elas mesmas E nos respeitando Como nós sendo A gente que A gente mesmo Do jeito que a gente é E não exigindo Além disto Entendeu Agora não tem Como o povo Não nos consumir Gente Porque essa é a nossa missão Não tem como o aluno Não consumir o professor Porque essa é a missão Do professor O professor que está Na sala de aula Não pode imaginar Não o aluno Não pode exigir de mim Não pode Fora Da sala de aula A diferença é que Esse professor Está Numa sala de aula Durante duas ou três horas Dando aula Depois Ele está fora da sala de aula E esse aluno Não vai procurá-lo Nós Estamos 24 horas no AF E aí não tem conversa Você está de noite Dormindo Telefone toca Padre, pelo amor de Deus Fulano está morrendo Precisa Vim aqui rezar E você vai dizer Não, não vou Você não faz isso Por que você não faz isso? Porque você Foi feito para isso E você não fazer isso Você se nega Não é questão de culpa Não é por respeito Não é por nada disso É porque é você com você Essa é sua missão Então isso está Nato dentro de você Você vai porque Não tem jeito De não ir É como se A pessoa Que nasceu Para ser atleta De repente Dizia assim Eu estou com preguiça De fazer A minha atividade física Não é Você gosta daquilo Você quer Então é isso O senhor está falando Uma situação Que mostra Obviamente Um sacerdote Com saúde Física Mental Emocional Padre Existem muitas situações Como nós Temos também Os nossos problemas E nossas dificuldades Sacerdotes que vivem Que sofrem Por não conseguir lidar Com isso E muitos não conseguem Nem se expressar A gente viu agora Na matéria A dificuldade A resistência Não estou falando De dependência química Mas de não saber lidar Padre Com a comunidade É bem difícil Ultimamente Inclusive Isso tem se manifestado De uma forma Terrível Que é o suicídio Sim Tem crescido De maneira Significativa Os sacerdotes Que cometem O suicídio O suicídio É A última Possibilidade Que o ser humano Encontra De não conseguir Suportar As suas dores Existenciais Emocionais E afetivas Então Quando por exemplo Um sacerdote Não acertou Na sua vocação Que isto é possível Sim E ele precisa Manter A missão A partir da vocação Sem ter a vocação É um carro Que vai andar Sem o radiador Com água Ou seja Uma hora O motor Vai pifar Por quê? Porque ele não tem a vocação A vocação Seria a água Que vai refrigerar O tempo inteiro Aquele motor Que vai dar força E etc A missão É o combustível Que você tem ali Naquele motor Para você ir para frente Para você fazer As coisas acontecerem Mas se eu não tenho A vocação Mas tenho a missão Por quê? Porque eu me ordenei Eu tenho missão A diocese vai me mandar A congregação Vai me mandar Eu tenho que ir Mas como é que eu faço? O motor vai pifar Uma hora O seu cérebro E a sua sensibilidade Não vão dar conta Não vão dar conta E aí Você tem que ter Suporte Ou seja Ajuda externa E Você precisa também Se colocar Como toda doença A reportagem mostrava O primeiro passo É o mais difícil Que é o reconhecer Toda doença O mais difícil É procurar o médico Sim A gente também É muito orgulhoso Viu A maioria de nós padres Muitos acreditam Acreditam que são Deus A maioria tem certeza Né Então a gente é muito orgulhoso Então a gente acha Que sabe Porque estudou 7, 12, 15 anos Às vezes a vida toda Então a gente acha Que sabe Porque a gente aconselha O outro E etc, etc Mas se você não se olha E se você não se permite Viver a sua humanidade E dizer Eu estou vivendo assim E eu estou me sentindo assim E buscar ajuda Aí é ruim E aí o ruim também É que muitos padres Não têm amigos Ou amigas Têm conhecidos Têm paroquianos E etc E certas coisas A gente só consegue falar Com amigos Sim É importante Porque tem confiança Então eu tenho Amigos de verdade Amigos, amigos e amigas Numa profundidade imensa Que eu tenho Confiança plena Nessas pessoas Então quando eu não estou legal Por qualquer razão Eu procuro logo Essas pessoas E eu não tenho Não tenho dúvidas Quanto a isso Olha, mas eu estou Numa situação Assim, assim, assim O que você acha? Como é que você percebe? Como é que você entende isso? A pessoa E aí o amigo É porque é avenida Vai e volta Porque o problema De um padre Ter amigo É que o outro Não se acha Capaz de ser amigo Do padre Porque coloca o padre Isso é uma grande conquista No desnivelamento E aí a amizade Não acontece E é uma grande conquista E aí foi até A gente conversou um pouquinho Antes sobre isso Sobre essa ajuda E sobre esse apoio Na vida diocesana E na vida religiosa Que é diferente Então na vida diocesana O senhor tem amigos O senhor tem essa O senhor consegue procurar Aliás, o apoio Com pessoas Inclusive leigos E na vida, padre Dentro da congregação Como funciona? A mesma coisa Precisamos Do amigo Daquele ou daquela Que você conversa Partilha a sua vida Como o próprio Jesus Também fazia Na casa de Marta, Maria e Lázaro Betânia Era um lugar que Jesus ia Para bater papo Não para dar instrução Para conviver Só para conviver Isso é muito importante Na vida Do sacerdote E quando a gente Fala de amizade O padre frisou bem Nessa geração De se ter seguidores Nós sacerdotes Também estamos Enveredando Por isso E tenho Cinco mil seguidores Parabéns Mas você tem amigo? Seguidores E o Dani Pode até fazer bem Para o nosso ego Mas não só Nossos amigos Principalmente No momento da crise É difícil, né? E eu acredito Também Não sei se o padre Cunha Pode nos ajudar Eu acredito Por exemplo Dentro dessa conversa Qual é o papel Por exemplo Da oração A espiritualidade Nos ajuda A superar Essas dificuldades Essa solidão Essa crise Essa desmotivação A oração Na vida De todo ser humano Eu acho Inclusive dos ateus Que tem oração E oração Oração é uma conexão Que você é capaz De fazer Consigo primeiro E depois Com Deus E aí tem dois problemas Um É se eu não consigo Me conectar E o outro É se eu não consigo Me conectar com Deus Então pode virar Qualquer coisa Mas quando Eu consigo Me conectar E eu consigo Me conectar com Deus Esse momento De oração Ele é fundamental Por quê? Porque nós Tratamos Muitas vezes De coisas Impossíveis Impossíveis Por exemplo A vida e a morte Não estão Sob o nosso domínio E nós Que somos padres Todo santo dia A gente lida com isso Todo santo dia Minha vida Não está boa Meu filho Morreu Minha esposa Faleceu Fulano de tal Está nas últimas Na UTI Você lida Com isso O tempo inteiro Isso Ultrapassa As nossas possibilidades Se você não tem Uma vida de oração Com quem você Possa Conversar No além De suas forças No além De você mesmo Para você Poder suportar Isso E para você Também poder Ofertar Dizer Senhor Olha Eu estou No programa Coração Restaurado Por exemplo Ocorre muito isso De você receber Uma série de situações Que não tem solução Não tem Qual é a solução Eu chegar na minha casa De noite Antes de dormir Dizer assim Senhor Lembra de fulano de tal Que telefonou Então Não tem saída Não tem saída Só na oração O senhor disse Já a segunda coisa Importante Que eu vejo Sobre esse tema Solidão Um ter amigo E conseguir falar Abertamente Sobre o que sente E ouvir E ouvir Isso é legal E a vida de oração Agora A terceira e última Gente Para a gente poder encerrar Eu queria que o senhor Falasse rapidamente O que é legal A comunidade fazer Eu acho que tem Muita gente agora Prestar atenção E dizer assim Será que se eu fizer Café para o padre Se eu chamar o padre Para um churrasco Se eu levar o padre No cinema Se eu for caminhar Com o padre O que o padre gosta A primeira coisa É conhecer o padre Por exemplo Se você me chama Para passear Eu não vou O senhor não vai Querer caminhar Por quê? Eu não gosto de passear Eu gosto de estar Na minha rede Em casa Entendeu? Diante de tudo Que eu faço Ah, vamos fazer Uma viagem Não sei por onde Não quero Mas não quero Descansar Entendeu? Primeira coisa Conheça o padre Não ofereça a ele Aquilo que você acha Que é bom Conheça primeiro Muitas vezes Você quer forçar a barra Isso não vai funcionar Não vai Entendeu? Se o padre Não gosta de conversar Não adianta você Ficar insistindo Na conversa Se o que ele gosta É De receber um bolo Na casa dele É que o povo Também acha Que a gente Só vive de comida Né? Olha Percebe Não sei se é Porque da minha barriga Tá muito bem Bem fortinho O povo me olha É Eu acho ruim Entendeu? Não acho ruim Sem problema nenhum Pode mandar ver Eu já falei em casa Não me entrega coisa em tapué Que eu não devolvo Tapué Em casa Trouxe Trouxe Beleza Eu como e deixo a tapué lá Então é rede Comidinha Comidinha Se for no tapué Então vai ficar em casa É rede Gente Ele gosta de rede Então procure saber Padre Vinícius Ele gosta de rede O que o senhor gosta? Olha Eu recebo lá no meu convênio Sempre alguém manda Ou é pão de queijo É Doce de leite Doce de abóbora Esses nossos mineiros Aqui do sul de Minas Quando vem aparecido Outro dia eu recebi Sabe o que? O que? Trinta quilos de feijão Nossa Olha que uma beleza Um feijão maravilhoso Aí pôs uns tocinhos dentro dele Aí ficou Foi a melhor Então o povo manda isso Às vezes manda um bolo Um doce Uma coisinha Boa Coisa boa Ô Dani Antes de terminar Só te dizer uma particularidade Dessa questão da solidão De a gente estar à disposição Das pessoas Hoje Hoje Exatamente hoje Meu pai faz 100 anos Olha Que beleza Lá em Moita Bonita Eu deveria estar lá Não devia? Devia Claro que devia Quem no mundo Vai entender Que meu pai Está completando 100 anos Eu estou em São Paulo E ele está em Sergipe Ninguém vai entender Né? Mas eu entendo E ele entende Porque no momento Em que ele aceitou Que eu seria O padre Que eu sou Ele entendeu Que ele não me interia mais Como o filho Que ele sempre teve E isso não foi fácil Pra ele Não foi fácil Pra mim Então Pra você perceber Que muitas vezes Ser padre É você ter A disposição De deixar Coisas Que são extremamente Boas e agradáveis Em função da missão E isso está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Eu não reclamo por isso Não reclamo Entendeu? Porque esta foi uma escolha Que eu fiz Ninguém me forçou E o pior de tudo Eu não tenho uma única pessoa Na vida Que me proibisse De eu estar lá Eu não estou lá Por conta das escolhas Que eu fiz E eu preciso manter Estas escolhas Entendeu? Por uma questão De identidade De missão Perfeito Se eu estivesse lá Não estaria aqui Por exemplo E levantado tão cedo Será que ele está assistindo o senhor? Provavelmente ele pode estar assistindo Ele não escuta quase mais Qual o nome dele? Antônio Seu Antônio Seu Antônio de Janjão Seu Antônio de Janjão Lá da cidade De Moita Bonita É meu pai Eu adoro meu pai Meu pai é um referencial imenso O meu maior formador Realmente é ele O que eu aprendi no seminário Aprendi na teologia Na psicologia Em tudo Mas não chega aos pés Do que o meu pai me ensina até hoje Pela vida dele E pelos ensinamentos mesmo Então eu tenho orgulho enorme E ele sabe disso Eu sei disso E está bom assim Ou seja Eu não preciso estar lá Cantando parabéns para você Para eu dizer a ele O quanto eu amo É a vida Isso é a liberdade É o sim Com sabedoria Isso é muito importante Padre Parabéns Parabéns para o Seu Antônio de Janjão Viu pai? Parabéns Seu Antônio Deus abençoe Abraço Seu Antônio Daqui de Aparecida Daqui de Aparecida Tomara a Deus Que ele esteja acompanhando Pelo menos quem sabe Se fosse de noite O meu programa Ele nunca vê Não perde Ele vai dormir É Ah é O mundo perde é muito tarde E está igual a minha mãe Minha mãe também e meu pai De vez em quando levantam cedo Viu? Para ver É assim mesmo